Ainda durante a sessão de quarta-feira, o vereador Roque Fagundes do PT propôs a implantação de um parque ecológico na região do Capelão e comentou sobre a importância da preservação do meio ambiente. A questão do parque ecológico lá no Capelão é fruto de uma solicitação dos moradores porque a gente vê que o crescimento é necessário, o desenvolvimento é necessário e isso traz devastação ambiental. Então, aquela região da Areia Branca, Capelão, Jambeiro, inclusive o próprio Quingoma, eles têm sofrido uma degradação que precisa ter ações governamentais que a gente possa preservar o meio ambiente. Então, Lauro de Fritas é uma cidade cortada por cinco rios e nós precisamos ter essa preocupação com o nosso meio ambiente, com a nossa qualidade de vida. Então, Capelão é uma região de muito pouco servida do poder público. é uma região muito carente, você não tem muitos equipamentos de lazer, de cultura, de esporte naquela região. E, com certeza, um parque ecológico naquela região irá trazer uma revitalização importante porque, além de você estar preservando efetivamente o meio ambiente, a biodiversidade, preservando a mata e os animais que ainda sobrevivem naquela região, o espaço poderá servir como espaço de educação ambiental, onde a gente poderá levar nossas crianças, nossos jovens para terem a educação ambiental naquele local. É uma região que existem nascentes ainda de águas lá, que precisam ser preservadas e poderá, inclusive, fomentar o turismo, o ecoturismo. E isso pode vir a gerar emprego e renda, ou ocupação e renda no nosso município. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto